O SBT Meio Dia tem algo que poucos têm, que é a análise de um dos maiores comentaristas de política de Santa Catarina. Por que eu digo isso? Porque a partir de hoje, senhor Cláudio Prisco, o SBT Meio Dia vai começar a mostrar a corrida eleitoral, nessa reta final, agora sim a campanha eleitoral começa a ganhar mais força e nós vamos aqui trazer uma análise pelas maiores cidades. É isso mesmo, Fernando. Boa tarde. Boa tarde a todos. Finalmente vencemos a etapa de impeachment, de judiciário fazendo julgamento, de instalação e transição de um novo governo. Claro que prosseguem aí as etapas seguintes do impeachment na Assembleia, mas nós vamos agora priorizar de hoje até a próxima sexta-feira, antivéspera das eleições, uma passeada pelos principais municípios catarinenses, 10, 12, 15, para apreciarmos o panorama eleitoral. No dia 15, teremos a escolha de 292 prefeitos catarinenses. Em apenas três cidades, a possibilidade de segundo turno. Na ordem, por tamanho de colégio eleitoral, Joinville, Florianópolis e Blumenau. E no meu sentimento, meu caro Fernando, teremos segundo turno nas três cidades. Joinville, então nem se fala, são 15 candidatos. Joinville está entre as cinco cidades com o maior número de candidatos no Brasil, 5.569 municípios. Em Blumenau, uma dúzia. Em Florianópolis, uma dezena. Pois é, e pra ganhar primeiro turno, o candidato tem que ter mais de 50% dos votos. 50% mais um voto. Com tantos candidatos, fica difícil, né? Acaba pulverizando demais. Sem dúvida nenhuma. Vamos começar, então, essa análise por Joinville. Por Joinville. Aqui temos o empresário Udo Deller, empresário vitorioso, homem de bem, correto, e que fez um primeiro mandato muito bom, o segundo não foi ruim, mas o desgaste vem da gestão administrativa. Ele está apoiando o deputado estadual Fernando Kreling, que é um bom candidato, mas que acaba sofrendo pelo desgaste que eu me referi de uma gestão de oito anos. Na sequência, Darcy de Matos, do PSD. No caso, Kreling, como Udo, é do MDB. Darcy disputa pela terceira vez. Foi ao segundo turno, já em 96, contra o petista Carlito Mers, que levou a melhor, e em 2016, aliás, 2016. 2012 foi a primeira eleição de Udo Deller e ganhou de Kennedy Nunes. Em 2016, na reeleição, o Udo derrotou Darcy de Matos. Está indo para a terceira. Vale lembrar que Joinville tem uma tradição, lá no passado, de eleger prefeitos na terceira disputa. Assim foi com o Pedro Ivo Campos, na década de 70, depois, na década de 80, com o Luís Gomes, o Lula Bom, que também, como Pedro Ivo, não está mais entre nós. Darcy está tentando. Tem como vice? Por que eu coloquei o vice? Porque é do PSDB. Rodrigo Fachini era do MDB, muito ligado ao candidato do partido ao governo do Estado, que ficou fora de segundo turno, Mauro Mariani, mas migrou para o PSDB. E a aliança de Darcy de Matos conta com partidos influentes, e é uma aliança e uma coligação forte. Ao natural, Fernando, seriam os dois concorrentes ao segundo turno. Mas como é o caso de Udo Deller, que tem um perfil empresarial, próximo telão, nós podemos, eventualmente, ter no segundo turno também um empresário jovem, como é o caso de Ivandro de Souza, que já foi do PSDB, entrou na política pelas mãos do ex-prefeito, o ex-deputado já falecido, Marco Tebaldi, hoje está no Podemos. E aqui, o jovem Adriano Silva, do Partido Novo, um desses dois, eventualmente, poderia ir para o segundo turno, ou com Darcy, ou com Fernando. Também tem essa conjectura. Na sequência, Dalmo Claro de Oliveira, ex-deputado, ex-secretário da Saúde, e lá à direita, o coronel e atual vice-prefeito de Joinville, na chapa de Udo Deller, Nelson Pacheco. E tem outros candidatos, mas o passeio, a desfilada preliminar por Joinville, seria essa, meu caro Fernando.